Isaque tá te chamando, Isaque tá te chamando A partir de agora, senhoras e senhores, vai começar dez minutinho do bruxo A empruxaria é com ele mesmo, pra vocês mulheres, sentem a energia, a buceta Esse aí ó, esse mano de Isaque de Nova Iguaçu, apertando baseado Ai, mas que coisa não Bendiré, bendiré, bendiré Sarra xereca, sarra xereca Sarra xereca, sarra xereca Na porta da Glock Sarra xereca, sarra xereca Sarra xereca, sarra xereca Na porta da Glock Onça a buceta Onça a buceta Onça a buceta Onça a buceta No bico do ar No bico do ar No bico do ar Onça a buceta no bico do ar Esca xereca Quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Esca xereca Quando vê o parafão Piranha, sarra xereca Eu te pedi, você bota Isaac tá te chamando Pifeta, desgraçada Então fala pra mim o que tu quer fazer Vamos no beco, vamos fuder Desce minha calcinha, pode enfiar tudo Quero fuder nesse beco escuro Ai, ai tá machucando Ai, ai tá machucando Nesse beco todo escuro DJ Isaac tá empurrando PSB com todo escuro DJ Isaac tá empurrando Eu te pedi, eu te pedi, você bota PSB com todo escuro É criminosa É criminosa O sol tá com dor O sol tá cachota É criminosa Pisou meus amigos Já vem brabo no Youtube Agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? O que que tá desgraçado? O que que você bota? Virou pra tá pai, pai, pai Tô no útero, tê no 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 t Tarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Depois desce, 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 desce Tilizando que a rapaziada agora Vai chacoa, chacoa, chota Vai balançar, chota Depois desce, 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 desce Tilizando Depois desce, 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 desce Tilizando Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau, né, pau, né pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca DJ Isaac, bandido canalha DJ Isaac, bandido canalha Fode essa piranha, fode essa puta safada Fode essa piranha, fode essa puta safada Fode essa piranha, fode essa puta safada Nem pode tu foder comigo, vai lembrar a semana inteira Receba, receba a pirocada na buceta DJ Isaac, bandido canalha Senta, 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 sent Isaac tá te chamando Ai caralho, ai mas que delícia O DJ Isaac deixou minha xéria cardida Ai caralho, ai mas que delícia O DJ Isaac deixou minha xéria cardida O DJ Isaac deixou minha xéria cardida O DJ Isaac deixou minha xéria cardida Brota xota, brota xota, brota xota na minha pica Rebola menina, não pode parar Brota xota, brota xota, brota xota na minha pica Rebola menina, não pode parar Brota xota, brota xota, brota xota na minha pica Rebola menina, não pode parar Brota xota, brota xota, brota xota na minha pica Rebola menina, não pode parar Eu vou jogar no carro, beijar, vou chegar tacando tudo Eu vou socar, vou macetar e deixar abarcado bruxa Movimenta, 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 movimenta Eu vou jogar no carro, beijar, vou chegar tacando tudo Eu vou passando a buceta DJ Isaac esfregando minhoca Eu vou passando a buceta DJ Isaac esfregando minhoca O cavu-ca-vu-ca-vu-ca-vu-ca-vu-ca-dão Isaac tá te chamando A rapata geral pedindo então saiu do jeito que elas merecem Vai, ela tá uma pirocada de costa Ela tá uma pirocada de costa Ela tá uma pirocada de frente Ela fica de quatro Caralho, ela gosta que soca Ela fica de quatro Caralho, ela gosta que soca Caralho, ela gosta que soca Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu fode, eu fode, eu fode Eu fode, eu fode, eu fode Eu fode, eu fode, eu fode Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balança, ataque, solta e moleque astuto Agora tá quando eu fico escuro E coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balança, ataque, solta e moleque astuto Agora tá quando eu fico escuro E fode, coloca, coloca tudo Tetinha virou hotel no coro, ela foda-o contigo Foda-o contigo Tetinha virou hotel no coro, ela foda-o contigo Foda-o contigo Foda-o contigo Só não é breve entrar na voz Zaque tá te chamando Foda-o vai ser de verdade Fiz ó meus amigos, já vi bravo no YouTube Agora mito, só o Claudinei Lourenço vai ter Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balança, ataque, solta e moleque astuto Agora tá quando eu fico escuro E fode, coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobre balança, ataque, solta e moleque astuto Foda-o com a tropa do bruxo Sobre balança, ataque, solta e moleque astuto Tretinha virou hotel no coro, ela foda-o contigo Foda-o contigo Foda-o contigo Tretinha virou hotel no coro, ela foda-o contigo Foda-o contigo Foda-o contigo Isaac tá te chamando, tá te chamando, tá te chamando